E aí, mãe? Tomou banho? Tá chique? Cheirosa? Ó, uau, uau, a gatinha! A gatinha com 102 anos, ó, gatinha! E aí, como é que tá com os seus 102 anos? Lindo, maravilhosa! Vai completar quanto? Cento e... Cento e três, mãe! Mãe, olha pra mim! Mãe, tem 102, mas eu falei 103 em setembro! Oxi, só porque tá com essa carinha de 30? Mãe, mãe! Com essa carinha de 30, mãe! Tá vendo? Ô, maravilhosa! Pois é! E esse mascote? Pois é, que bom, né? Chegar 102, cresce assim? Tá chique, olha! Prontinha pra ir ali!